Oi, meninas! Então, vamos começar a nossa aula bem rapidinha, meninas, pra fazer esse peso de porta de cachorrinho aqui, ó. Ele é muito facinho de fazer, ó. Aqui eu vou tá usando a pelucinha Velboa, na cor azul, né? Porque é a cor do nosso cachorrinho, tá? Olha que legal esse... Essa pelucinha, né? É uma pelucinha, assim, bem legal de se trabalhar, tá? Então, o que que eu fiz? Ó, peguei o meu molde, aqui a cabecinha, tá? Ó, tá bom? Risquei, e nós, eu quero falar aqui, uma dica que eu sempre falo, mas é bem legal pros iniciantes. Quando você tiver um molde que você quiser fazer aquele tamanho, você tem que costurar no risco, tá? Então, você vai riscar. Você não vai recortar em cima do risco, porque se você recortar, a sua peça vai ficar menor, tá bom? Muita gente já sabe disso, mas a gente sempre fala pros iniciantes que tão iniciando aí, né, fazendo cachorrinho, bichinhos de pelúcia, certo? Então, aqui, o que que eu fiz? Dobrei o meu pelucinha aqui, ó, minha pelucinha velboa, tá? Coloquei o meu molde, risquei, risquei até com a caneta preta aqui pra vocês verem bem certinho, tá? Mas eu vou costurar com a linha azul e vou costurar no risco, tá? Depois que eu vou cortar. Eu quero um cachorrinho menor, tá bom? Então, você recorta no risco e depois você costura. Você vai ter aí sua peça menor, tá bom? Então, eu vou explicar dessa parte. Aqui, meninas, ó, tem o corpo do nosso cachorrinho. Olha que legal. Bem facinho. Aqui, a gente vai encher tudo de areia ou de pedrinha, né, pra fazer o peso. Tá bom? Aqui vai ser as patinhas, que é só um círculo, né? E aqui, os bracinhos. Então, eu dobrei o meu velboa também e risquei, tá? O que que eu vou fazer? Essa parte do corpinho, que vai ser o enchimento, vai ser pedrinha ou areia. Todas as peças, todas as partes que tá aqui, eu vou costurar no risco, certo? Então, eu vou costurar no risco, costurar no risco, costurar no risco, todas. Sem deixar abertura. Depois, vocês vão entender, tá? Essa parte aqui da cabeça... Deixa eu pegar a minha manta aqui. Eu vou tá usando aquela manta acrílica, que a gente compra em casa de tapeceiro, certo? Essa daqui nem é muito da grossa, tá? Eu preferia que fosse mais grossa. Mas, se você quiser mais grossa, você dobra, tá? Dobra, vamos colocar embaixo aqui, ó. E vamos costurar. A gente vai ter uma cabecinha bem fofinha, tá bom? Isso, eu vou tá fazendo com as patinhas e com os bracinhos. Essa parte não, porque essa parte nós vamos encher, certo? Então, eu vou costurar aqui rapidinho e já mostro pra vocês. Ó, meninas, aqui eu quero tá dando outra dica, tá? Sei que muita gente também já sabe, mas aqui eu venho bem devagar nessas curvas. Bem devagar mesmo. Aí, eu vou erguendo o... Erguendo, ó, na viradinha, certo? E depois continuo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, que eu tô segurando o celular. É que eu queria mostrar bem de pertinho pra vocês. Ó, então, aqui vocês vão viraninho assim, ó. Vai virando e parando, tá? Que daí vocês conseguem fazer a curvinha, ó. Pra vir bem em cima do... Porque tem gente que tem dificuldade, né, pessoal? De tá costurando na parte redonda, mas não tem segredo. Não tenham medo, não. Se arriscam a fazer, tá, meninas? É, porque se a gente não se arriscar, ó, aqui já tá fácil, né? Porque tá reto, ó. Vamos correr um pouquinho aqui, né? Ó, correr. Aqui é onde eu comecei, mas eu vim bem devagarinho, devagarinho, parando. Ó, como ficou bem em cima. Tá? Ficou bem em cima aqui, ó. Tá vendo? Agora, eu vou vir com a tesoura bem certinho aqui, deixando uma margem de tecido, tá? Vocês não podem cortar muito rente. Porque na hora... Aqui eu não vou colocar enchimento, porque já tem a manta, certo? Eu fiz um sanduichinho aqui, ó. Manta, velboa dobrado. Do lado do avesso. Vou cortar aqui e vou desvirar, certo? Meninas, ó, eu já desvirei, tá? Então, eu costurei, depois eu recortei, como eu falei pra vocês, e desvirei. Recortei aqui, ó, tá? Nessa parte aqui. E desvirei. Então, aqui ficou só a manta acrílica dobrada em dois, tá? Aí, aqui, ó, eu já colei, tá? Colei o narizinho, o desenho vai pra vocês, tudo certinho. E os olhinhos do nosso cachorrinho aqui, tá bom? Então, essa parte já tá pronta. Ó, a parte do peso, ó, aqui eu coloquei pedra, tá? Coloquei pedrinhas. Fiz assim, ó, quer ver? Deixa eu explicar pra vocês como eu fiz. Inseri o saquinho primeiro. Depois, enchi de pedrinhas, certo? Dobrei o meu saquinho aqui. Inseri aqui dentro. Pô, você pode cortar também. Mas ele serve até como enchimento aqui. Então, aqui, ó, por fora. Assim, depois do saquinho, né? Por fora do saquinho. Entre o saquinho e o velbou aqui. Eu coloquei enchimento, tá, meninas? Ó, um pouquinho de enchimento pra ficar fofinho, né? Pra ficar bonitinho. Ó, aí ficou bem bonitinho. Ficou esse buraco feio, lógico. Mas a gente vai passar uma cola aqui. Colocar cola quente. E vamos colocar essa parte também que não vai aparecer. Certo? Então, nós vamos colar assim, ó. Tá bom? Deixa eu passar a cola aqui. E já mostro pra vocês. Então, meninas, é bem facinho. O molde vai pra vocês, tá? O molde vai pra vocês. É... Do mesmo tamanho, tá bom? Ó. Aqui eu já tô colando. Então, vai ficar desse jeito. Ó. É um peso de porta bem rapidinho de se fazer, tá? E fica muito delicadinho, muito fofinho, tá? Então, aqui, ó. As outras partes. A mesma coisa, ó. Os bracinhos, eu também coloquei a manta. Só que eu não coloquei duplo, não. Tá bom? Mas vai opcional. Se você quiser dobrar a manta também pra costurar, tá bom? Aí, eu fiz o corte aqui, né? Ó. E desvirei. Ficou assim, tá bom? Vou vir com a cola. E vou colar o bracinho aqui, ó. Tá? Ó. Tá bom? E as patinhas, eu fiz aqui o desenhinho, né? O desenho das patinhas, o dedinho do cachorrinho. E vou colar aqui. Tá bom? Ó. Deixa eu já passar a cola. Daí, eu já colo. E já fica coladinho aqui. Só pra vocês verem. Então, é bem facinho, tá, meninas? Bem facinho esse cachorrinho, tá? E muito bonitinho. Ele fica muito bonitinho. Ó. Minha cola tá acabando aqui, mas eu vou colar e já mostro pra vocês. Tá? O outro vai vir aqui. Olha que rapidinho pra fazer esse pezinho, né? Um pezinho bem legal. Bem bonitinho pra você tá fazendo aí pro quarto do bebê, né? Muito bacana. Aí, eu vou colar aqui. Esse aqui eu vou desvirar, certo? Vou desvirar. Vou pegar aqui um tecido só aqui. Como eu peguei pra tá cortando, né? Deixa eu pegar o lápis aqui. Ó. E desvirar, né? Não tem segredo. Então, vocês viram que rapidinho? Espero que vocês gostam da nossa aula. Pessoal, por favor, dê um like aí, tá? Se você gostou, é lógico, né? Que você não vai dar like se você não gostou. Mas eu espero que você goste, tá bom? Deixe nos comentários o que você gostaria de aprender, tá? Na parte de peso de porta, bichinhos de pelúcia, tá bom? Eu gosto muito de fazer essa parte, vocês sabem, né? Então, vocês deixam aí, tá? Nos comentários. Que a gente vai fazendo na medida do possível. Ó, já desvirei, tá? Depois é só colocar a cola aqui. Não vai aparecer aqui o corte. Por isso que não tem necessidade de tá alinhavando nem nada. Tá bom? Aqui a gente vai fazer assim. E assim, tá? Não vou colar agora, porque minha cola tá terminando ali. Eu preciso pegar outra ali na gaveta. Tá bom? Então, dê já o meu joinha. Não esquece, tá? Compartilha esse vídeo. E você que tá vendo pela primeira vez, acione o sininho, tá? Pra você receber mais notificações dos vídeos aí. Tá bom? Eu já mostro pra vocês. Já, já, prontinho. Terminei, pessoal. Ó, já colhei os bracinhos, tá? As patinhas, né? Ficou muito bonitinho. Gostei muito do resultado. Ficou bem bacana, tá bom? Espero que vocês gostem. Beijo no coração. Tchau!